Parte mais um lançamento do campo de defesa da Ponte, do zagueiro Kleber buscando o Willian, ele correu, vai dar pra bater pro gol, o Danilo pega! O rebote ainda é do time da Ponte. Levanta o torcedor depois do chute do Willian da defesa do Danilo, briga o Gil, ganha o Corinthians com o Ralf, toma o primeiro susto o Corinthians. Primeira boa chance da Ponte, recupera com o Baraka, recebe no meio o Everton, botou na frente, lançamento, passou pelo Willian, chega no Chiquinho. Fábio Santos vai pra diminuir, Chiquinho trouxe pro pé esquerdo, bola pra área, Alessandro fechou pra tirar. É a Ponte que começa no sufoco e teve uma grande chance, o Willian não é um jogador de técnica apurada, nada disso, mas pingou na frente dele e não tem conversa. Porque era o Everton que tava impedido, não o outro que recebeu, o Cicinho não. Olha aí o time do Corinthians com o Guerreiro, bateu pro gol e ela passa com perigo! Foi a primeira arrancada do Corinthians com o artilheiro Guerreiro, botou na frente, ó, o Romarinho protegeu, aí ele veio na vontade, na força, botou em condição de chute e ela passou muito perto da trave do Edson Bastos. Primeiro momento que faz a torcida do Corinthians subir e dá aquele frio na barriga do torcedor da Ponte. Não à toa a primeira finalização da equipe corintiana. Da Ponte Preta. Bruno. Abriu o Arthur, Bruno demorou demais. Guerreiro mesmo, tá brigando muito no jogo com o camisa 9 do Corinthians e recebeu um belo passe de calcanhar do Danilo, bateu pro gol, Edson Bastos no rebote, Romarinho! Gool! Gool! Romarinho! Gol do Corinthians! Numa rara oportunidade que o Corinthians conseguiu tocar a bola, olha, não tinha uma dupla, não eram três em cima do Danilo, ele tocou de calcanhar, o chute do Guerreiro saiu cheio de curva, Edson Bastos largou, largou no pé do Romarinho, Romarinho manda pro fundo do gol! A defesa da Ponte conseguiu aliviar com o Baraca, o Fábio Santos pressionou, fez tabela com o Danilo, passe na esquerda pro Emerson, vai pra área o Paulinho, traz o Emerson, resolveu bater pro gol! Gol! Emerson! Gol do Corinthians! Ele traz pra dentro, e que cruzamento que nada, bateu pro gol, tocou no canto direito, ela bate na mão do Edson, mas sem força pra desviar pro fundo do gol! Emerson, camisa 11! Emerson faz o segundo do Corinthians, o terceiro dele no campeonato! Com os portões fechados, exatamente pra isso, pelo esquema tático que ele ia colocar, a dificuldade que ele ia colocar no Corinthians, agora com 2x0 tem que mudar tudo! Olha o Chiquinho numa boa arrancada, passou bem pelo Ralf, encara o Gil, bateu pro gol, e ela vai à direita, tocando na rede, enganando aquele torcedor que fica do lado de cá do campo. O Chiquinho até poderia mesmo ter cruzado, mas ele deu uma bela arrancada, tem sido o jogador mais insinuante aí do time da Ponte Preta, apesar de ter errado esse chute aí. Segundo os finais do primeiro tempo, pode ser a chance derradeira da Ponte Preta pra tentar diminuir o placar, na falta que vai ser lançada a bola pra dentro da área. Da equipe do Corinthians, todo mundo ali na linha de entrada da grande área, o Danilo bota dois jogadores ali só pra inibir uma tentativa de chute direto, partiu e cruzou o Wendel. O Willian teve a chance, ficou em ótima situação, o Bandeira não marcou posição de perdimento, ele não conseguiu concluir pro gol como desejava, facilitou a vida do Danilo, e o árbitro Rafael Claus apita o final do primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Confiança do time sobre ele não é parceria pra continuar? É lógico, eu não vejo nenhum, eu não vejo isso, esse desgaste aí, cara. Foi fácil a defesa do Wendel. Eu não vejo esse desgaste no relacionamento entre Corinthians, Tite e o elenco do Corinthians, eu acho que tá tudo funcionando, pelo menos aparentemente, tá tudo funcionando muito bem. Aí sai jogando bem o Bruno. Recebe Chiquinho, o Arthur passa, Chiquinho prende, o Cicinho tá no meio, mais atrás o Baraka e mais livre também. Ok, 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 o cruzamento. Cruzamento feito pelo Wendel. Danilo foi confiante, extremamente confiante, né? Porque você vê, ele vê que a bola vai pra fora, nem levanta os braços. Será que ele viu que tava chegando atrás ali? Confiou mesmo que essa bola não ia? Eu achei que ele sentiu no meio do caminho. Boa bola do Danilo, o Emerson encarou o Kleber. E o juiz dá pênalti! Rafael Klaus marca pênalti. O Kleber tá perguntando se foi ele. Não havia outra chance. A não ser que fosse num lance fora da bola. Se foi pênalti ou não, é outra conversa. Conversa é sua, Gaciba. Não vi nada. Pra mim, nada. Pra mim, na verdade, o contato é propiciado pelo jogador do Corinthians. O Kleber para e o contato é propiciado pelo Emerson. O Kleber não faz nenhuma ação pra impedir o movimento do Emerson. Pênalti cavado. Pra mim, não existiu a falta. Nada, nada, nada. Esse não vai bater no... Esse não vai ajeitar a chuteira, cara. Vai ficar quietinho, Emerson. Foi malandro, foi esperto. E acabou o Rafael Klaus entendendo que o... Que o Kleber fez o pênalti. Olha aí o lance de novo. Aqui há um choque, claro que há. O que você tá dizendo é que quem provoca o choque não é o Kleber. Exatamente. O Kleber já tá parado, já tomou a posição. E esse contato, ele é provocado pelo atacante, não pelo defensor. Que falta que a gente enquadraria isso? Vai Guerreiro pra cobrança do pênalti. Aos 10 minutos, o Corinthians pode aumentar ainda mais a vantagem do placar. Guerreiro. Partiu. Pé direito na bola. Bateu pro gol! Guerreiro. Gol do Corinthians. Bateu firme, no chão, no canto esquerdo, pro fundo do gol. Passou embaixo do Edson Bastos. Que aí não deu sorte, né? É o oitavo gol do Guerreiro no Campeonato Paulista. Ele é o artilheiro do Corinthians. Romarinho. Joga boa bola pro Danilo. Esperou. Deu uma olhada até pra ver se o Fábio estava chegando ou não estava. Agora chegou. Recebe. Tocou. Boa bola. Fábio Santos botou na frente. Olha a chance do Romarinho. Limpou pro pé esquerdo. Bateu pro gol. Cai e pega o Edson Bastos. Globo. A gente se liga em você. Mais tarde, então, tem São Paulo e Penapolense. E assim serão definidos os semifinalistas do campeonato. Cruzamento feito. Olha o Pato. Dominou e bateu. Edson Bastos. Edson Bastos fez a grande defesa. O Pato dominou. Bateu. Como ele pegou com a perna. O Corinthians ainda tenta o rebote. Volta a bola pro time do Corinthians. Cruzamento do Douglas. Pato de cabeça. Pega de novo o Edson Bastos. Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. Pra baixo. E no reflexo, o Edson Bastos pegou com o pé esquerdo. Grande defesa. Sim, bem colocado, né? Bem colocado. Não precisou pular, nada. Mas teve reflexo pra pegar. O Corinthians vai tocando bola. O jogo já tá com quase 44 minutos. Então, vou pra perguntar pra vocês, Caio e Casagrande. Esses toques que o Tite dá, já se sabe que ele usa isso como... São palavras-chave que ele tem pra... Olha a jogada do Pato. Tentou o drible. Foi pra cara do gol. Que golaço que ele vai fazer! Gol! Golaço! Alexandre Pato. Gol do Corinthians! Abriu um sorriso no Danilo e no torcedor que vê ele driblar o primeiro. Tirado o Edson Bastos. Saiu do Diego. Depois de proteger bem a bola. Saiu do Edson. E tocou pro fundo do gol. Bola do Emerson. Jogada individual do Pato. Quarto gol do Corinthians. Vira a goleada do Corinthians em Campinas com Alexandre Pato. Ele faz o quinto gol dele no campeonato. Bela... Bela...